Desconto pra minha cama Chama o bem e corri aqui Essa noite cê não vai dormir Yeah, então vem cá Baby, que eu vou fazer Se arrepiar, enlouquecer Vai sentar para arraba você Me olhando, não para gostoso Tô chegando I don't need the time 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 Let you feel the way I feel And you want me And I want you to die, baby Tell me that you can't La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A química bateu e é agora A gente pega a roupa, só gostosa Tantando na minha cara, perde a hora Se eu for com você, eu prendo a porta Você tá lentamente, bem gostoso Pro papai Treme toda a vibe que eu faço Let's do that virtual now Let me know Yeah, παi Eu não vou fazer Eu não vou dizer O que vocês passam Baby, que eu V.. Então vem cá, bebê, que eu vou fazer Se arrepiar e me acertar para na água Você me olhando, não para gostoso Estou chegando lá I'ma need the time I'ma need the time I'ma need the time I can feel the way I feel And you're moving on the opposite of my baby Tell me that you can't Love, 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 love Aqui fica o bateu e agora A gente pega fogo, só gostoso Jantando na minha cara, perde a hora Sinto que você, o clima, você tá lentamente Bem gostoso pro papai Trem toda noite de amor Eita só I'ma need the time I'ma need the time Olha esse negócio que você me deu isso aí, meu amigo Eita só Me branchando Eita só Oh, yeah, baby, ela machen Eita só Eita só Tell me that you can't Ah And we learn And走 And we learn Eita só Cri Screito 건 Ah S 사진